Guaricicla voila, gente, a cor, a cor é algo inacreditável. Aqui nós temos um híbrido primário de Catelea gutata com braçábula tuberculata, a maravilhosa Hoffma sangela bradei, olha só que coisa mais linda. Catelea velutina dando o ar da graça, gente, para nessa planta que coisa absurda. E aqui uma planta que é resultado do cruzamento com Catelea velutina, Catelea varneri com Catelea velutina, sensacional, eu realmente não tenho que nem falar sobre essa planta. Aqui a Catelea zacariholtz que eu já havia mostrado para vocês um tempo atrás, nos últimos vídeos, e um híbrido primário de Catelea herisoniana com Dunguise arpófila, os cachos espetaculares. E aqui a Brasilelia chantina, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar, olha só que perfeição. Olá, meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscreve nesse canal, deixa seu like, faça algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo, para que vocês possam contribuir para a manutenção do canal e a existência dele. E também o WhatsApp de vendas, para que vocês possam comprar plantas, produtos, deus vando orquídeas. Inclusive, temos muitos frascos dos meus cruzamentos e também duas rifas, tá? Especiais aí, para que vocês possam me ajudar. Meus amores, nos vídeos anteriores tem um vídeo especial falando sobre a rifa, que os prêmios são de Catelea valquirena, muito legal. Dá uma olhadinha lá e ajuda se puder. Bem, ó, muitas plantas floridas, vocês que viram meus vídeos anteriores, né? Eu havia mostrado a minha Catelea paentere, no entanto, ela não estava toda aberta como ela está agora. E agora, meu amor, é babado, correria confusão. Olha o perfume dessa planta. Então, no vídeo anterior, eu mostrei sobre o entorceiramento das plantas, o crescimento, o desenvolvimento, através de um bom cultivo e, é claro, de uma boa adubação, como vocês podem ver aqui, tá? Muitas outras plantas estão aqui atrás, para que vocês possam ver como que um bom cultivo e uma adubação ajuda muito no desenvolvimento das suas plantas. Meus amores, o assunto hoje é mais científico, mas é um assunto bem rapidinho, porque é o seguinte, já falei várias vezes aqui sobre nomenclatura, né? Aqui, sobre a mudança dos nomes das orquídeas nos meios científicos. Aí, o que acontece? Eles enxugaram os gêneros, né? Então, por exemplo, sofronites, não é mais sofronites, virou Cateleia. As Brasilelias, que aqui no caso eu tenho uma chantina maravilhosa para mostrar para vocês, não é mais Lélia ou Brasilelia, agora é tudo Cateleia, assim como a purpurata, a tenebrose, etc. Mas o que? Rofuma sangela, né? Que são as Lélias rupículas. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês. Então, as Rofuma sangela, deixa eu só ver esse vaso aqui. A chantina está muito grande, eu já preciso replantar. As Rofuma sangela, igual essa Rofuma sangela Braden, não é mais Rofuma sangela, não é mais Lélia, também virou Cateleia. Então, eles enxugaram os gêneros, né? Várias pessoas vêm defender essa mudança nomenclatura por causa de estudos de DNA, filogenia, etc. Tudo bem. Agora, eu vou fazer um questionamento para essa galera que defende esse trabalho científico e para os próprios, como se fala, cientistas, botânicos, eu não sei o que, fizeram esse agrupamento de vários gêneros, num gênero só. Se Rofuma sangela é Cateleia, se Sophronites é Cateleia, então não deveria extinguir as espécies? O que eu quero dizer? É muito mais fácil todas as espécies de um gênero ter afinidade em comum entre elas, porque estão dentro de um mesmo gênero, não apenas dentro de uma mesma família, dentro de uma mesma subtribo. Por exemplo, pegar todas as braçábulas e transformar todas elas em apenas uma espécie. Já que filogenia e aproximação genética é o que eles estão entendendo como diminuir os gêneros, então seria muito mais fácil, não que eu concorde com isso, seria muito mais fácil pegar todas as braçábulas, as brasileiras, as da América Central e etc., e transformar em uma braçábula só. Então não existiria braçávola nodosa, não existiria braçávola tuberculata, não existiam essas braçábulas todas que vocês conhecem. Juntava tudo e tudo seria braçávola e escolheria a primeira espécie que foi descrita. Porque dentro do gênero as espécies estão muito mais próximas geneticamente do que essas plantas. É igual, por exemplo, a Rofma sangella com uma cateleia dessa, eu acredito que elas estão mais distantes geneticamente do que as espécies dentro do gênero. Por exemplo, a Rofma sangella pega as centenas de espécies que agora viraram cateleias e transforma tudo em uma espécie só. A cateleia labiata foi a primeira espécie descrita para o gênero cateleia. Então não deveria existir mais cateleia velutina, cateleia gutata, cateleia metistoglócia, cateleia valquiriana. Tudo vira só cateleia, cateleia labiata. Eu não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. O que eu quero dizer é que não tem lógica o que eles fizeram de pegar gêneros específicos e jogar tudo dentro de cateleia. Porque se dentro de um gênero várias espécies têm mais a proximidade, então deveria enxugar as espécies em cada gênero e não trazer outros gêneros para se encaixar, se enquadrar dentro de gêneros que eles escolheram. Uma coisa absurda é que transformaram todas as plantas que têm relação a um sígio da flora brasileira em gomeza. É absurdo, é algo bizarro. Eu não sei o... Tipo assim, simplesmente definiram porque tem a proximidade genética, tudo agora é gomeza. Então é sobre esse assunto, tá? É um assunto, assim, não muito interessante para muita gente. Mas eu queria que vocês pensassem comigo. Será que não deveria rever ou tem que ficar assim? Eu vejo muita gente defendendo que sofronite se vire catleia. E eu vejo muita gente também que não defende. Agora é o seguinte, a aproximação genética, tudo na natureza tem. E se você for descartar o ciclo evolutivo e algumas diferenças até mesmo no DNA, alguma coisa que separa essas plantas, e você suprime isso tudo por causa de alguma necessidade ortográfica, de nomenclatura e etc., é bem complicado. Meus amores, então esse é o assunto rapidinho e eu vou mostrar agora as plantas para vocês, tá? Deixem seus comentários aí para a gente debater sobre isso. Aqui eu quero mostrar para vocês a guaricicla voila. A gente sempre está tendo contato com híbridos envolvendo encíclico catleia, encíclico guariante. Então essa planta é fantástica. Eu particularmente, eu amo a cor dessa planta. E já está apertadinha aqui no cachepô e eu preciso já fazer um novo encaixe. E a haste ficou tão, como que eu posso dizer, tão carregada que quase que quebrou. Eu tive que usar essa varetinha aqui para tutorar, para que não quebrasse. Tá certo? Uma curiosidade sobre essa braçábula nodosa que eu mostrei para vocês, é que ela tem um vegetal menor do que as braçábulas nodosas convencionais. Essa planta era considerada, eu acho, outra espécie. E ela foi encaixada dentro da espécie braçábula nodosa, Rupalohakis. E realmente vocês observam que é uma planta de vegetal menor, mas que carrega todas as características das flores da braçábula nodosa que a gente conhece por aí, tá? Já mostrei para vocês a Cateleia Panthéria, que é um híbrido natural primário entre Cateleia Varneri e Cateleia Velutina. Mostrar para vocês essa coisa fabulosa, muito perfumada, Enciclia Marxiana, que na verdade não é marxiana, essa planta tem outro nome. Essa planta, eu acho que ela foi a planta-chave, a primeira planta para ser descrita como o gênero para todo o nosso continente americano, né? Porque é gênero Encicla exclusivo aqui do nosso continente americano. Gente, florzinhas desse tamanho aí com um perfume maravilhoso, tá? E muitas flores que eu vou filmar de perto para vocês possam ver. E também quero mostrar algumas coisas diferentes para vocês, especialmente híbridos de braçábula. Vamos lá! Meus amores, agora eu vou falar para vocês sobre híbridos de braçábula. Primeiro eu vou mostrar para vocês a abraçante Maikailuise. Muita gente continua chamando essa planta de braçocatleia, mas não é braçocatleia, porque a planta usada no cruzamento aqui é uma guariante, guariante com braçábula. Então se chama braçante, assim como a braçante Sunny Light, que é aquela braçábulazinha que é amarela, coisa mais maravilhosa. Olha só que coisa mais perfeita essa planta. Essa planta eu comprei ela para cruzar ela com outros híbridos de braçábula, para a gente gerar novas plantas coloridas e carregadas. Aqui nós temos também a braçocatleia Helena Ribeiro Guimarães. Como a drolelia sincorana virou catleia, então o registro teve que ser feito assim. Por enquanto, até ver se a gente normaliza isso novamente. A drolelia sincorana com braçábula tuberculata. Olha só que vegetal mais maravilhoso, tinha florido muito, muito, muito. Aí secaram as flores e agora essa frente soltou mais uma floração e está enchendo de brutos. Olha só que planta mais maravilhosa. E aqui uma planta pouco vista nas coleções. Essa planta é mais antiga. É uma braçocatleia star rubi. Eu já andei usando essa planta para fazer híbridos. Inclusive, vou pegar essa polínea aqui e jogar nessas plantas, por causa da coloração dessa planta que é fantástica, que sempre traz essas cores vivas nesse híbrido. Então eu já tenho feito muitos híbridos envolvendo o gênero braçábula. E também com o gênero enciclia, misturando com catleias e etc. E vale muito a pena, especialmente com braçábula, porque torna as plantas robustas, são plantas que gostam de calor, são resistentes ao frio. Então você pode cultivar praticamente em qualquer lugar aqui do Brasil. Bezas, deixa o like. Abraçante Macai Luiz. Gente, olha só que coisa mais linda, toda pintadinha, maravilhosa. E aqui a braçocatleia Helena Ribeiro Guimarães, que é a droleira sincurana com braçábula tuberculata. Olha só que coisa mais linda esse labelo, gente. E aqui a braçocatleia star rubi. Olha só a cor dessa floração. Esse corte foi um presente da minha amiga Neysi Chaga há muitos anos atrás. É uma plantinha bem chatinha de desenvolvimento, mas está aí. Pleurotales grobe dando um show. Que espetáculo de floração, amores. Cataceto fimbriato vezes cataceto purum. Registro disponível, meus amores. Só chamar no WhatsApp de vendas. Você quer ter esse resultado de cultivo com as suas orquídeas? Já me segue? Não me segue? Francisco Deusvando no Instagram, que é no Instagram. Francisco Deusvando no YouTube. Segue meus vídeos, muita informação para vocês.